Galera, queria que eu pedi pra vocês me seguirem também no Twitter, eu vou estar dando interagida lá também, né? Então se você tiver um conto no Twitter, eu vou deixar o meu nick aí, aí vocês me seguem lá. Futuramente eu vou dar um jeito aí de interagir mais lá, de responder algumas perguntas lá também, beleza? E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu te espero que vocês, no nome do UltraT em outros idiomas. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E bem galera, todos os nomes aqui são nomes oficiais aí da wiki inglesa, porque a wiki inglesa ela não tende a mentir. Ela deixa aí várias fãs pra provar, tem SES na Cartoon, tem Merchandise, tem Wix de outros países, beleza? Os nomes aqui são 100% verídicos. E bem, o nome do UltraT lá no idioma original é Upgrade, que vem de melhoria, atualização, aprimoramento. E é um termo que é bem usado aqui no Brasil, né? A gente fala, ah, tem uma atualização ali, foi um upgrade, entendeu? É um nome que dava pra ser mantida aqui no Brasil também. Só que eu acho que, por causa que, como na época que o clássico foi dublado, esse termo não era muito usado aqui no Brasil, então eles colocaram o UltraT, tá ligado? Mas vamos lá, vamos pro nome em outros idiomas. Em albanês o nome dele é Ultramais, que cara, já começou ruim, porque Ultramais não é tão top, tipo, ah, beleza, Ultramais, porque ele é mais, entendeu? Só que sei lá, eu prefiro o UltraT, depois eu vou explicar pra vocês o que é que o UltraT é um nome muito melhor que o UltraMais. Em árabe o nome dele é Upgrade, tá ligado? Upgrade, é a mesma coisa, só que só a pronúncia que é diferente, as letras que é diferentes. Em búlgaro é Biotech, né? Só que na escrita búlgara aí. E Biotech é um nome que faz sentido com o UltraT, por causa que Biotech vem de biotecnologia, entendeu? Tipo, é uma coisa que é tecnológica, né? Que tem a ver com máquina, só que mesmo assim ela tem vida, entendeu? É um ser vivo. A gente poderia exemplificar, tipo, o Visão, tá ligado? O Visão é um ser biotecnológico. Em chinês, como sempre, o nome ruim aí, o nome dele é Bianxing Guai, que significa transforme monstres, tá ligado? Aqui ficaria o monstro que transforma. Que, cara, é um nome muito clichê, tá ligado? Monstro que transforma. Beleza, ele vai lá, se aprimora, aí se transforma, outra coisa. Mas por que que tirou a vibe de tecnologia e colocou monstro que transforma sendo que é um nome muito clichê, cara? Não, pelo amor de Deus, China. Como sempre, China sempre nos envergonhando aí. Você é vergonha da profissão! Você é vergonha da profissão! Lá no reboot, de acordo com aqueles comerciais. Só que eles mudaram pra XDR8 por causa que a galera reclamou. Aí eu penso se o nome do Ultra-T fosse atualizador, tá ligado? Ah, o nome de um é acelerador, então o do Ultra-T poderia ser atualizador, tá ligado? Eu pensava assim, mas graças a Deus o nome dele é Ultra-T ainda. Que é um nome lá, ah, beleza, atualizador e tal, porque tem a ver com ele, mas eu não gosto muito tanto desse nome não. Em hebraico, o nome dele é, tipo, atualizando, tá ligado? O anterior era um verbo no infinitivo, aí agora é um verbo no gerúndio, tá ligado? É o quê? Pra quem não sabe, o verbo no infinitivo é que termina com AR, ER e ER. E no gerúndio é tipo conjugando, entendeu? É tipo que termina com A-N-D-O, E-N-D-O, entendeu? Ah, agora eu entendi! Daniel Leite também é cultura. Em húngaro, o nome dele é Match, que, cara... Calma, não, 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 não é isso que tu tá pensando, não é Match nesse sentido aí, tá ligado? É Match que tem a ver com Vibe Tecnológica, entendeu? Não, 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 não pensou outra coisa, pelo amor de Deus. Aham, sim. Em italiano é um nome que eu adorei por causa que eu adoro esse anime, cara. Tipo, esse nome significa também de Vibe Tecnológica e tal. É o nome Plus Ultra! Chama o Almas aí, chama o Todoroku, o Bakugo, o Deku, tá ligado? Tu é doido, é um Plus Ultra. Muito da hora, muito da hora esse nome, gostei. Em japonês, é Apogredo. Em coreano, é Upgrade, normal, só que é inscrito em coreano. Em polonês, é Upgrade também. Em português, BR, tá aí, Ultra T. Que, galera, Ultra T vem de Ultra Tecnologia, entendeu? Por isso que é o nome melhor que Ultra Mais, porque, realmente, ele, Ultra T, é Ultra Tecnológico, entendeu? Ele é um ser ultra tecnológico. Se bem que poderia ser Ultra Tzão o nome dele. Mas, ó, não é isso que você... Galera, vocês estão com um momento poluído hoje, né? Não é esse Ultra Tzão, é o Ultra T, tipo, o T maiúsculo. É um Tzão, entendeu? O T do Jovens Titãs. O Ultra Tzão, a fusão do Gigante com Ultra T, entendeu? Não, Gigante! Cara, é muito maneiro, seu gostoso! Quando tu é gay? Em romeno, é Upgrade, né? No idioma original. Na Rússia, ele teve um primeiro nome que era Plasma. Que cara, assim... É uma merda! Não é um nome que condiz tanto... É um nome incoerente com Ultra T, tá ligado? Tanto que depois eles mudaram pro nome original, Upgrade. Em serve, é Teno também, né? Que vem de Tecno. Em espanhol, latino, o nome dele é Ultra T, né? O nome comum... Que ele é comumente chamado, né? Tanto que a gente pegou esse nome. Só que ele também foi chamado de Merhora, né? Melhora, lá no episódio de Volta com a Vingança. Que eu até entendo eles terem mudado especificamente nesse episódio. Por causa que nesse episódio tem um contexto aí que aqui no Brasil não faz muito sentido. Por causa que o Ben fala assim, quando ele desbloqueou o controle e mexe, né? Aí ele fala... E, cara, talvez é um tipo de Ultra, tá ligado? Aí ele não termina o nome do Ultra T e vira Ultra T, tá ligado? Lá no idioma original faz sentido por causa que ele fala que foi um tipo de Upgrade. O nome do Ultra T é Upgrade. Faz sentido, tá ligado? Aí lá na Espanha também faz sentido por causa que ele fala que foi um tipo de Melhora, entendeu? Foi um tipo de Merhora, tá ligado? Então, exclusivamente nesse episódio faz sentido o nome dele ser isso. Em Ben 10, o Mutant Rex Heróis, o nome dele é apenas Ultra. Que é curioso por causa que aqui o Ben não fala o nome do Ultra T, só que lá na Espanha ele fala. Então, chama ele de Ultra. Aí, em Ben 10, a Destruição Alienígena é Upgrade, mesmo, o nome original. Só que em uma parte do filme, por um erro aí de dublagem, onde ele fica Transformation. Às vezes em Omni-Vestas é chamado de Atualizacion. Agora no Espanhol da Espanha é simplesmente Atualizador. Em Sueco é Upgrade, do nome original. E em Turco é Ganseleme. Também vem aí de Atualizar. Atualizador 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 O que é isso? Então é isso galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, comentem aí qual o nome que você mais gostou aí do Ultra T em outros idiomas, que o Ultra T foi um dos usuários que foi mais pedidões nos comentários e finalmente eu estou trazendo aí, então deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri